Olá, você está no Viso Brasil. Hoje eu vou ensinar para vocês uma salada bem diferente. Uma salada de acelga com molho oriental. Gente, não percam! Vem comigo! Vamos começar preparando a acelga. Depois de lavada e higienizada, nós vamos pegar umas três folhas, mais ou menos do mesmo tamanho, colocar uma sobre a outra e fazer um corte desta forma, para tirar a parte mais dura de cada folha. E a gente divide aqui agora no meio, põe uma porção sobre a outra e a gente vai enrolar como um charuto, o mais apertadinho possível. Esse finalzinho aqui eu vou desprezar. Arruma essa parte aqui e a parte de cima a gente vai cortar conforme a altura do recipiente onde a gente vai montar. Para ficar desta forma e a gente colocar aqui assim, ó. Eu vou arrumar o meu num refratário. Ela deve ficar assim, em pezinha. Opa! Deixa eu arrumar aqui assim. Quando começar a colocar os outros rolinhos, ele vai ficar em pezinho e se manter. Deixa eu arrumar aqui. Vamos iniciar o preparo do tempero da nossa santa. Uma salada de acelda. Uma frigideira aquecida. Vocês colocam duas colheres de sopa de óleo de soja. E aí acrescenta duas colheres de sopa de alho bem picadinho. A gente vai fritar esse alho aqui no óleo de soja. Quando o alho começar a dourar, nós vamos colocar duas colheres de sopa do óleo de gergelim. Mexe. Deixa aquecer só um pouco, porque o óleo de gergelim não pode aquecer muito para ele ficar com gosto de queimado. E aí já desliga o fogo. E com esse óleo quente, esse alho quente, a gente vai colocar sobre a selva. Na mesma frigideira aquecida, a gente vai colocar uma mistura de molho de soja, vinagre e óleo de soja, vinagre e óleo de gergelim. A proporção vai estar lá abaixo do vídeo, na descrição. A gente não vai deixar ferver. Quando ela começar a querer borbulhar aqui na lateral, a gente desliga e joga esse molho em cima da selva. O perfume dessa salada de açúcar. A selva é apaixonante. Vocês vão ver, quando vocês fizerem, o sabor é surpreendente. Não deixem de fazer. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, compartilhar as nossas receitas, deixar aquele joinha gostoso e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima receita! E até a próxima receita!